Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui neste conteúdo musical, porque aqui eu falo de música, musicalizando com o cantor Jefferson Alves. É um prazer muito grande estar aqui. Espero que você esteja aí gostando do meu conteúdo. E eu peço a você que curta, comenta e compartilhe, para que o maior número de pessoas possam ser, enfim, alcançadas por este conteúdo tão maravilhoso, o conteúdo musical. Qual é a voz mais difícil de fazer, principalmente para as mulheres? Você sabe? Se você não sabe, comenta aí. Ou se você não sabia, o que você vai ficar sabendo a partir de agora? Comenta aí se você não sabia. Comenta aí. Eu quero ver o seu comentário. Curte, comenta e compartilha. Vai lá, compartilha, para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas, ser envolvidas pelo mundo da música, pelo mundo da arte, porque música é arte. Ok? Qual a voz mais difícil de fazer, principalmente para as mulheres? Qual é a voz mais difícil de fazer? A voz mais difícil de fazer, principalmente para as mulheres? E, geralmente, a mulher que canta nesse tom e que faz essa voz, ela tem uma voz rara, raríssima. Contralto. O contralto é a voz mais grave e também a mais rara entre as mulheres. E é difícil você escutar esse tom em uma ópera. É difícil você escutar esse tom em uma ópera. Geralmente, 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 a maioria das mulheres não cantam neste tom, não cantam com esta voz. Geralmente, se você ver uma mulher cantar neste tom, no caso, o contralto, essa mulher, ela tem uma voz raríssima. Essa é uma voz mais difícil de fazer. Não é fácil de fazer. E mesmo a pessoa que já tenha nascido com um dom natural, e que tem essa voz de forma natural, ela precisa, quando ela agora se profissionaliza, e ela vai, enfim, cantar profissionalmente, se apresentar profissionalmente, ela precisa de fazer exercícios para melhorar o desempenho dessa voz. Porque essa voz é uma voz rara, repito, principalmente para as mulheres. Existem algumas mulheres aqui no Brasil que são até cantoras, eu poderia citar o nome de três cantoras aqui, e uma cantora aí, ela tem uma voz linda, tem uma voz maravilhosa, e ela canta, ela canta neste tom aqui, ela canta o contralto, ela canta, ela canta neste tom, e ela tem essa voz, o contralto. É raríssimo, mas ela tem. Ela canta, e é uma cantora, uma cantora aí que tenho certeza que tem muita gente aí na música secular, tem muita gente aí que gosta, gosta dela, que gosta da voz dela, entendeu? Então, eu acho que você sabe de quem eu estou falando, o nome dessa cantora, eu acho que você sabe, porque eu estou falando de uma particularidade, e essa mulher, ela tem essa particularidade, ela tem essa voz. se você sabe de quem é a mulher que eu estou falando, deixa o comentário aí, faz o comentário aí, entendeu? Porque tem muita gente que ouve a música dela, tem muita gente que ouve a música dela, tem muita gente que curte a música dela, e ela tem essa voz especial. Então, se você sabe de quem eu estou falando, faz o comentário aí, entendeu? Curte, comenta, e compartilha, para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas por esse nicho musical, por esse momento maravilhoso, o momento em que eu trago aqui este conteúdo, este conteúdo que pode, enfim, melhorar o seu dia, que pode fazer você, enfim, crescer, evoluir, intelectualmente. Então, é isso aí. Então, você fique sabendo que a voz mais difícil de fazer, principalmente, para as mulheres, é o contra-alto, é o contra-alto, pois é uma voz grave, é uma voz grave, principalmente para as mulheres, é uma voz grave, mas essa mulher que eu estou falando, ela faz, ela tem uma voz poderosa, ela tem uma voz grave e um grave. Bom, um grave grave grave. Bom,